O Ministério das Comunicações quer concluir até o fim de 2023 o processo de digitalização do sinal da TV em mais de 1.600 municípios que contavam apenas com o sinal analógico. A TV digital proporciona qualidade de som e imagem muito superior à da TV analógica, além de permitir a interatividade e mais canais de acesso. Mas no país, há ainda muitos municípios que não concluíram a migração para o sinal digital. A meta do Ministério das Comunicações é levar até o final de 2023 sinal digital de TV para 1.638 cidades que contavam apenas com o sinal analógico. Para isso, instituiu o programa Digitaliza Brasil, que está distribuindo conversores às famílias de baixa renda e instalando toda a infraestrutura necessária para a digitalização do sinal da TV. Tudo de forma gratuita. O programa Digitaliza Brasil é um programa do governo federal para levar a televisão digital, que é aquela televisão com muito maior qualidade de som e de imagem, para toda a população brasileira. Substituindo aquela televisão antiga com chiados e chuviscos que todo mundo já conhece e que muitas vezes tem dificuldade de captar. Para participar do Digitaliza Brasil, as prefeituras precisam manifestar interesse. Segundo o Ministério das Comunicações, até o momento, dos 1.638 municípios convocados a participar do programa, 99% indicaram o desejo de aderi-lo. Desses, 1.163 já foram qualificados e cerca de 800 já assinaram o documento de implantação com o governo federal. Em 95 cidades, o sinal digital já está ativado. Porto, no Piauí, é uma delas. Fran Selene comemora a chegada do sinal digital em sua casa. Com mais opções para mim, para o meu pai, para a minha mãe, para a minha filha. A gente vai ter muito mais opções de lazer, de bem-estar, de comunicação e de nos avançar e saber cada vez mais do que está acontecendo no Brasil, na cidade, no Piauí, no Brasil e até no mundo. Com mais opções para mim, para a minha filha.